Despacito, quero respirar tu cuero despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero desmarrar-te a besos despacito Firmar a parte... Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer algo super diferente aqui no canal Que eu ainda não havia trazido, gente, até hoje, juro pra vocês Que é que vocês me pedem muito sobre penteados Que eu nunca faço, tipo, nunca mesmo, não tem vídeo aqui no canal O que eu pensei? Qual que vai ser a proposta desse vídeo? Eu pesquisei o signo de cada celebridade, de cada famosa Vou fazer um penteado inspirado em cada signo A primeira famosa, gente, que eu vou me inspirar é no signo de A famosa que eu escolhi foi a Shakira, Shakira Agora eu vou colocar pra vocês na tela, foto, gente, do penteado que nós iremos fazer agora Então esse é o penteado, bora lá pra gente aprender juntos, vamos lá Música 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 O próximo signo, gente, que a Bia aqui vai tentar Imitar, né, que eu vou me inspirar Vai ser na foto da Rihanna e o signo é de peixes Então esse é o penteado, bora lá pra gente aprender juntos, vamos lá Música Música Agora eu vou fazer o signo de Ares e eu peguei a atriz Christine Stewart Que eu acho que é assim que fala Música Atriz que fez Crepúsculo, sabe, gente? Eu esperei nessa foto aqui, ó E vamos tentar Música Nosso próximo signo vai ser o signo de Touro Que eu peguei, gente, uma pessoa que tipo assim Os penteados dela é muito uau, sabe? Aquele negócio muito armado e tal Que tem bastante volume E eu não sei fazer esses negócios assim Então eu peguei o penteado que essa pessoa Que é bem assim a cara desse signo também Que é algo assim rápido despojado Mas bonitinho também Eu peguei a cantora Adele E nessa foto aqui Ela tá usando um coque, gente Então é algo muito simples Que todo mundo consegue fazer Mas pelo menos a gente fica um pouquinho diferente Não fica com o cabelo reto todo dia, né? Aquele coque super arrumadinho E despojado Então bora fazer E o próximo signo, gente É o signo de Gênesis Que inclusive é o signo da minha irmã E a nossa famosa que vai representar aí as geminianas Vai ser nada mais, nada menos que Angelina Jolie Ora, ora É verdade Você é a Malévola O chave que a gente vai se inspirar é esse e só E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o mais legal é que o penteado que ela usa é um dos quais eu mais gosto de usar Porque assim, quando eu não tô com o cabelo normal, do jeito que vocês sempre vê Eu sempre uso o meu cabelo com o penteado muito igual ao dela A foto, gente, do penteado é essa daí Então eu vou fazer a luta Então eu vou fazer a luta Agora vem, gente, do signo de leão E o penteado que eu escolhi foi da Bruna Marquezine Ela, inclusive, gente, é a única brasileira que eu coloquei nesse vídeo Porque eu não achei ninguém internacional E a foto do penteado que eu escolhi da Bruna Marquezine Vocês vão ver agora Vambora reproduzir Música Agora é a vez do signo de virgem Que eu peguei nada mais, nada menos que ela, gente A Beyoncé, como você quiser falar Eu tô usando uma trança no penteado Eu vou colocar a foto pra vocês verem agora E é super simples, é uma trança de lado com a franja bem jogada Bora lá Gente, agora o próximo penteado vai ser inspirado no meu signo No signo de Libra E quem que eu peguei, gente, nada mais, nada menos que Eu escolhi um penteado da Kim Kardashian Porém, gente, todo mundo sabe que assim Ah, vamos fazer um vídeo inspirado na Kim Kardashian Todo mundo usa aquele cabelo repartido no meio Super escorrido, né Só que não é só assim que ela usa o cabelo, tá Eu escolhi um penteado muito maravilhoso que ela usa Que é um rabo super alto, assim Que deixa com bastante volume o cabelo, sabe Que fica muito lindo Inclusive, eu acho que esse é um penteado que com certeza, sem dúvidas Iria representar muito bem o meu signo Bora fazer o penteado Música 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 E agora o próximo signo, gente É o signo de escorpião E eu peguei uma foto da Katy Perry Que ela tá, gente, com um penteado maravilhoso Na verdade é um dos penteados que eu mais gostei E que eu vou adorar tentar, né, gente Reproduzir aqui pra vocês Vou colocar agora a foto pra vocês verem como que é Para tentar reproduzir Música Música Gente, tô ficando careca fazendo esse vídeo Tipo, tô fazendo um monte de penteado Aí minha perna tá lotada de cabelo Tô ficando carequinha Nosso próximo signo agora é o signo de Sagitário E eu escolhi, gente, a Taylor Swift Música 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 Daí eu peguei um penteado dela Pra gente tentar reproduzir aqui juntas, tá E a foto do penteado que eu escolhi foi essa Vamos bora tentar reproduzir, né, gente Bora tentar Música 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 Bom, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Até porque eu fiquei aqui, gente, o dia inteiro Tipo, já é de noite Comecei esse vídeo de dia Vou fazer uma peruca com meus cabelos Que caíram de tanto que eu escolhi o cabelo Que eu queria fazer o vídeo Deixe seu joinha Se inscreve no canal Ativa as notificações Me segue no Instagram também, não esquece É isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E tchau Tchau Tchau